Stanley, meu amigo, boa tarde! Boa tarde, Davi! Tudo bom? Tudo ótimo, boa tarde a você que acompanha as lives comerciais Estou aqui com o Stanley Tomando um cafezinho Café bem gostoso, feito agora Exatamente, eu quero fazer esse convite a você Que está planejando Em planejar a sua casa Não deixe pra depois, por favor Que você pode fazer agora Hoje é dia 1º de outubro Primeiro dia do mês Primeiro dia do mês Primeiro eu quero falar Através da live comercial sobre outubro rosa Fica aqui o nosso engajamento Inclusive as mulheres Sobre outubro rosa Tão importante essa data Para as mulheres fazerem os exames Então assim Agora vamos voltar ao assunto de Live comercial Que é o intuito da nossa live hoje Gente, mulheres, minhas queridas Meus amigos, venham aqui Conversem com o Stanley A personalidade planejada Já está no mercado há quase 12 anos A loja na Senador Feijó É o 169 169, exatamente Aqui em Santos Perto do Canal 3 Aqui na Goiás 111 Tem estacionamento à porta A loja está completando um ano É isso? Isso, dia 10 Agora ela faz um ano Completa um ano já Passa muito rápido Passa Tudo o que você precisa Literalmente tudo Para deixar a sua casa linda Do jeito que você Sabe quando você pega Uma revista de decoração E você fala Meu, eu queria tanto Minha casa assim Ou você vê numa internet Produtos, sites de decoração É possível sim Está muito mais fácil Do que você imagina Muito mais acessível Porque a personalidade Além de ter produto de qualidade Tem facilidade no pagamento Exatamente E também As possibilidades são inúmeras Para você pagar Você pode inclusive Receber já o produto E começar a pagar depois Sim, exatamente Conta para a gente Então Em relação a forma de pagamento A gente tem aí Um plus aí Até 24 vezes Uma entrada para 60 dias Perfeito Ou seja Você compra hoje O nosso prazo hoje Ele beira em 45 dias outros Por isso que agora É o momento certo Porque por exemplo Se você compra essa semana Vamos dizer lá para o dia 5 Você vai estar recebendo Lá para o dia 5 de novembro Ok Enquanto mais para frente deixar Mais perto do final do ano fica É verdade Além de ficar muito próximo Do fim do ano Que é uma loucura Todo mundo quer deixar Casa linda para o Natal Para o ano novo Época de festa Receber amigo, família Ok, a gente entende Mas O que acontece gente Quando chega muito próximo Do final de ano de festa Se é normal Todos os anos isso acontece As fábricas Todas as fábricas Elas dão férias Para os seus funcionários Elas fecham Exatamente Então as lojas Elas não conseguem Atender todo mundo Por quê? Porque tem essas férias coletivas Exato E aí só vai conseguir Te atender Só a partir do ano que vem Exatamente Então o que é o ideal? Eu quero para já Final de ano Então agora Esse mês de outubro É o momento certo Ah, mas tudo bem Então eu quero programar Isso para o ano que vem O ideal também Seria comprar agora Porque nós conseguimos Implantar os pedidos Até começo de dezembro Aí ele entra Numa fila na fábrica Aí a fábrica volta lá Para a primeira semana De janeiro Esses pedidos Que já foram comprados Até o final do ano Mesmo em dezembro Estando fechado Eles entram numa fila Aí a partir da segunda Quinzena de janeiro Ele começa a sair da fábrica Ah, entendi Então o que que acontece? Ah, então Já que eu não vou receber Agora eu vou comprar em janeiro Só que o que que acontece? Se você comprar em janeiro Você vai receber isso em março Se você comprar agora No meio de dezembro Você começa a receber A partir de janeiro Começoando Exatamente Então é aquela coisa Eu estou tendo muita procura Graças a Deus A gente está tendo Alguns prédios aí Que já estão programados Por 2019 2020 Então as pessoas já estão vindo E tem uma outra coisa Nós vivemos num país De economia Que altera muitos valores Aumenta as coisas Então qual é o ideal Na realidade? Ah, mas tudo bem Um apartamento para daqui dois anos Mas se você comprar agora Você paga o preço de hoje Daqui dois anos Sabe Deus qual é o juros Que você vai pagar Verdade Como é que tem a economia aí Exatamente Então você faz uma programação O que pode acontecer daqui dois anos Olha, lançou uma cor nova Você vem em troca e paga a diferença Ok Isso é o ideal Então esse é o momento Hoje é o primeiro dia de outubro De outubro E agora é o momento De você realmente procurar E existe N possibilidades De você fazer uma cozinha Fazer um quarto Dormitório Home O seu banheiro Lavabo Escritório Tudo Tudo A gente faz corporativo Acabamos de entregar agora Semana passada Consultório aqui na Barão de Paranapiacaba Muito bom A gente faz consultório Escritório E a gente faz tudo Na realidade faz tudo Além do papel de parede Persianas Piso laminado e vinílico Tem razão A ideia A concepção hoje Do nosso grupo Personal IT É te entregar a casa completa Verdade Nós temos parcerias com empreiteira Parcerias com vidro box Chamento sacada Verdade Empreiteiro Gesseiro Eletrecista Ou seja Dependendo da situação Você deixa aqui A gente faz um pacote E você fica tranquilo É isso mesmo Deixa as chaves na mão Dos profissionais da Personal IT Planejados E o resto eles vão resolver Para você Deixa a sua casa linda O jeito que você sonhou Se você está planejando Deixar o quarto da minha filha Do meu filho De um sonho Eles vão proporcionar isso Para você Acredite nisso E como a gente falou Para pagar Eles vão facilitar Vão ver a melhor forma Que caga no seu orçamento Ah eu quero um quarto novo Para minha casa Eu quero uma cozinha Toda planejada Com mais prateleiras Mais gavetas Com aquela porta Que é de toque Você só aperta Toque e ela já abre Enfim Quero ela espelhada Ou toda envidraçada Gente Tem tanta coisa linda Venha conhecer o showroom Conversa com o Stanley Com os profissionais Que eles vão mostrar Para você Inúmeras possibilidades Exatamente E em vez De a gente ficar aqui Tipo Eu vou te dar Tanto desconto Promoção Nós vamos fazer diferente Você vem Você nos passa Quanto você pode investir Perfeito E nós vamos fazer O projeto para você Olha legal Legal isso Porque por exemplo Todo mundo faz a mesma propaganda Que é padrão Se você vinha Do 5% Do 10% Do brinde e tal A nossa questão é o seguinte É custo-benefício Para o cliente E o principal Que mantém a empresa Há 12 anos no mercado Que é o pós-venda Nós não temos reclame aqui Boa Não temos problema Entendeu? Outra coisa Você compra na Personal IT Você A gente implantando o pedido Depois de 15 dias De 15 dias de fechamento Você acompanha online O teu pedido Põe teu CPF lá E você acompanha Muito bom Não tem aquele negócio Assim Ah você vai me entregar Em novembro Cheguei em novembro Ah a fábrica atrasou Mentira Porque existe um controle Nós somos uma franquia Onde a fábrica Mantenha a mesma fábrica Há 11 anos Pela parceria Onde o cliente Fica seguro Verdade Então Nosso objetivo É que o cliente Seja atendido Do começo Meio ao fim Não só no início Verdade A Personal IT A Loja 1 Fica na Senador Feijó 169 Qual o telefone Lá em 3221 7884 Aqui em Santos Fica na Goiás Isso Goiás Sentido Conselheiro Neves Ao Canal 3 Passou a véia de abril Não tem como errar No número 111 O telefone daqui É o 3223 2697 WhatsApp 97410 2410 Fácil Eu vou colocar mais uma vez Os links Sempre falo isso Coloco os links Para vocês Tudo direitinho Mas vem bater um papo Sem compromisso Estude a melhor forma Para você E faça isso que ele falou Fala Stanley Ah eu vi a live Legal Quero deixar minha casa assim Olha eu tenho aqui Eu vou poder gastar Até 15 mil 18 mil Isso Ah em quantas vezes Você facilita 20, 24 vezes Enfim Exatamente Aí veja direitinho Como é que faz Vai dar certinho No seu orçamento E sua casa vai ficar Maravilhosa Sim Você vai agradecer depois Me convida Para tomar um café Na tua casa Tá bom Isso aí É Personal IT Planejados Isso Obrigado Stanley Obrigado eu Sua casa linda Com a Personal IT Planejados Valeu gente Valeu